Em que tu dizes, pronto, acabou, agora vamos lá voltar à normalidade, ou também foi uma personagem que te obrigou a isso? Foi também uma mistura? Também foi uma personagem, portanto, isto basicamente foi assim, eu na única mulher estava com aquele peso. Depois já estava a sentir algum desconforto no final da produção e já queria mesmo que acabasse, porque queria começar a treinar e voltar a ter uma saúde. Treinar o quê? Também pensar muay thai e kickboxing, principalmente com o Pedro Coll, este grande senhor que está aqui ao meu lado. Que também é chamado de esparguete. Assassino. Esparguete assassino. Mas toda a diferença. Eu quis me esquecer do adjetivo. Não, não, mas esparguete é esparguete, agora esparguete assassino. Já lá vamos a ver porquê. Sim, e então, estava com aquele peso, depois entretanto fez uma série que é a Elisa, mas entretanto comecei a trabalhar já para perder algum peso, porque já estava desconfortável. E cheguei aos 96 quilos, eu ali naquela fotografia devia ter uns 103. Ultrapassaste 100 quilos. Chegar aos 3 dígitos deve ser assim uma coisa assustadora. É assustador, é, é. E quando os vemos mesmo na realidade... Aí é que bate, não é? É, é. Mas pronto, eu tive que manter aquilo, mais ou menos. Depois fiz a série da Elisa, fui aos 96 e quando comecei a gravar a Elisa naquela altura, tive que manter. E depois sim, houve um pedido muito especial da TVI para que perdesse mais peso para fazer uma nova personagem, um novo desafio. Mas o mais peso era quanto? Deram uma meta de 15 quilinhos. Ah, já o que é passado? Já. Já perdeste quantos? Perdi 20 e tal, num mês e meio, a trabalhar com o Pedro. Mês e meio? Há que frisar também que, para além da Academia Col, que foi onde eu fiz este trabalho, especifico com o Pedro, com o Diogo Neves e com o Diogo Sequeira, que foram os meus 3 grandes treinadores que me motivaram acima de tudo e que me deram os treinos e que me fizeram este trabalho. Para além deles, também tive um acompanhamento de nutrição, através da Nutribalance, uma nutricionista da Nutribalance, que me acompanhou principalmente na fase inicial e a meio do processo, para depois alterar ali algumas coisas da alimentação, mas... Ou seja, só o exercício não chegava, porque já tinhas que fazer dieta à série. E cheguei mesmo a essa conclusão, que só o exercício... Eu fiz desporto de alta competição no passado e pensava que com desporto, pronto, podia comer o que quisesse, mas não é bem assim. Principalmente numa idade mais avançada, que também é um fator importante. Já tenho outra idade, já não tenho... Os 21. Os 21 e os 22, portanto, o processo já foi muito mais complicado. Daí o fator motivação ter sido bastante importante. Não, qual motivação? Uma pessoa que tem o nome de esparguete assassino, a gente se vai lá para treinar, faz tudo o que ele diz, certo? Sim. É que tem nome de hidrato de carbono, já é complicado. Ainda por cima assassino, não é? Porquê és alcunha, Pedro? Foi uma... Quando eu estava... Tive a minha carreira, ainda tenho carreira de atleta profissional, de kickboxing, e foi num... Surgiu num... Um primo meu chamou-me Esparguete Assassino uma vez na brincadeira. Chamava-me Esparguete. Por ser assim, filho. Depois, quando comecei a ganhar muitos com mais... Esparguete Assassino... Aos adversários. Claro. Só que chamou-me um primo, e de repente comecei a ver em alguns blogs, em alguns jornais, e começaram a chamar, e como acham piada, por exemplo, sempre que venho à televisão, o Esparguete Assassino... Vai à barra, não é? Nós nunca nos vamos esquecer dessa... Desse batista. Você treinas todos os dias, ô Pedro. Agora já é impossível porque estou a gravar novela, mas durante o processo sim, durante dois meses, treinámos todos os dias, houve uma semana que treinem duas vezes por dia, que era o que eu queria desde o princípio do processo. Mas então já percebemos que o emagrecimento é sempre algo interdisciplinar, tem que ser sempre com complemento de disciplinas. No caso da academia, como é que se consegue o resultado que conseguiu o João Catarré? Uma coisa é a alimentação, depois outra coisa é o exercício, é aquilo que se faz na academia. O que é que fez com o João Catarré? Foi treinar basicamente todos os dias, até inicialmente, eu lembro que o João disse logo, mas vamos treinar duas vezes por dia. Não, calma, isto tem que ser uma coisa gradual, estás muito pesado, não vale a pena estar a pôr agora uma carga muito forte, depois podia surgir uma lesão ou qualquer coisa, parava três semanas, aquilo estava... Nada podia correr mal. Mas o treino, qual é o objetivo do treino? É ajudar a queimar calorias? É tonificar músculos? É o quê? É, o treino de kickboxing é muito bom para queimar calorias e para tonificar o corpo. E para pensar em pessoas também. E nós fizemos um treino também, para aliviar o stress também. Aí é que se é mortífero, olha para nos dar pensado a alguém. Tem muitos, tem muitos, muitos benefícios. Mas o importante não é cada um de nós encontrar realmente o desporto que o faça apaixonar-se pelo exercício físico. Claro, claro, porque é suposto uma pessoa ter, se uma pessoa não vai com gosto é muito difícil dar continuidade, é uma questão de tempo. Aliás, nem se conseguem resultados, que a pessoa acaba por desistir. Pois é, isso mesmo.